E eu trouxe também um ponto de vista, eu acho que o assunto de transformação digital, ele está realmente bastante falado, mas eu acho que existem pontos de vista sobre o mesmo assunto e a ideia é que a gente possa refletir sobre esses diversos pontos de vista. Então, eu quero falar um pouco sobre transformação digital, inteligência artificial, a conexão que nós da Microsoft tivemos a esse respeito, e começar com a questão de que existe uma grande transformação acontecendo, sendo que não importa que empresas que não se veem como tecnologia, toda empresa, a gente acredita hoje, será ou é uma empresa de tecnologia. Então, assim, tudo vai passar pela tecnologia. Se você for governo, vai passar pela tecnologia, um grande banco não sobrevive sem tecnologia, uma empresa de serviços, um hospital, uma provedora de serviços básicos. Então, a gente acha que todas as empresas, organizações, entidades serão organizações de tecnologia. Então, você veja que a tecnologia deixa de ser back-office, que era até bem pouco tempo atrás, e passa a ser não só back-office, mas front-office. Então, isso muda o diálogo, muda completamente a dinâmica com relação à expectativa de tecnologia. Isso é uma frase aqui do nosso CEO. Como é que a gente tem discutido com clientes e com o mercado a visão de tecnologia? Eu gosto muito de frameworks, dinâmicas ou formas de apresentar que ajudem a simplificar o que é complexo. A gente fala em transformação digital em quatro pilares. Isso é do ponto de vista do cliente, é do ponto de vista de quem precisa fazer um processo de transformação digital. E do nosso ponto de vista, transformação digital tem a ver com democratizar a inteligência artificial. Vai um pouco ao encontro do que o Laércio comentava agora, que a gente precisa trazer todo mundo. Por quê? Porque a tecnologia pode deixar muita gente de fora ou pode ser o caminho para realmente incluir toda uma população nessa grande oportunidade de transformação. Então, a gente quer ser a empresa que vai contribuir com essa democratização da inteligência artificial em tudo o que se faz. Porque é inequívoco, não tem mais volta. A tecnologia está disponível, a grande questão é se a gente vai usá-la para o bem ou não. Esses quatro pilares, eu gosto muito de contar histórias, então, em vez de falar sobre, enfim, números, eu escolhi o caminho de contar histórias de empresas que, para a gente, são referências, são boas histórias de que estão fazendo bom uso da transformação digital, estão experimentando coisas positivas nesses quatro pilares. Então, vou contar algumas histórias, todos esses casos aqui são autorizados por essas empresas, nossos clientes. Então, no caso de melhorar o relacionamento com o seu cliente, atento nos procurou com um problema. O Laércio comentava agora há pouco, a gente precisa entender se a gente está ajudando os nossos clientes, empresas brasileiras, a resolver problemas reais a partir da tecnologia. Atento nos procurou e falou, olha, eu tenho aqui um contrato com um grande cliente, eu preciso fazer 100% da auditoria de todas as chamadas de uma grande empresa de telecomunicações e eles vão me auditar segundo o ABC, vão me multar segundo o ABC, como é que eu faço? Porque hoje eu só faço o sample desse volume de chamadas. São 10 milhões de chamadas, o que corresponde a 195 anos de conversa por mês. Então, gente, aqui entra a tecnologia. A gente acredita que tecnologia tem que ter uma boa combinação entre o seu benefício e o benefício humano. Não se trata de substituição, mas é impossível você auditar, através de um trabalho somente humano, 10 milhões de chamadas por mês, 195 anos de conversa. Então, aqui entrou o caso da inteligência artificial ajudando a transcrever 100% dessas chamadas, a usar a inteligência artificial que vai detectar palavras-chave, vai detectar sentimentos e vai prover o melhor serviço, tanto para o usuário dessa empresa, quanto para a empresa que está atendendo um cliente B2B. Isso é inteligência artificial, isso é transformação digital na prática. Ajuda a mudar processos específicos de negócio. Então, melhorar o relacionamento com o seu cliente está no centro da transformação digital? Está. Porque se você não estiver oferecendo o melhor serviço, esse cliente vai para outro lugar. É tão simples quanto isso, a dinâmica de negócio continua a mesma, só que com modelos de negócios diferentes. Se você pensar em empoderar seus funcionários, a Mercedes também tinha um problema específico, que é como é que eu empodero 180 concessionárias a fazerem melhor uso dos dados, acho que o Tony falou de dados, o Laércio também falou e realmente os dados são a riqueza do mundo atual. Como é que eu, Mercedes, ajudo 180 concessionárias a melhorar a performance de vendas atendendo melhor o seu caminhoneiro? E eles desenvolveram um dashboard que através de machine learning, aqui a gente está falando de tecnologias altamente disponíveis, já e de baixíssimo custo, como é que foi feita toda uma estratégia de dados para disponibilizar essas informações para a ponta, para que a ponta seja empoderada a vender melhor, a vender mais, atender melhor o seu cliente e isso faça com que exista uma rede virtuosa, um ciclo virtuoso de uso dos dados e atendimento ao cliente. Parece complicado e é complexo de fazer, tem que ter um time que entenda altamente dessa expertise de dados, mas hoje é possível, lá atrás não era. Por que hoje é possível? Porque a tecnologia está altamente disponível, de baixo custo, escalável e está aí para resolver problemas como esse que a gente está falando aqui. Eu trouxe uma história de cada segmento para mostrar que isso é pervasivo, realmente acontece na sociedade inteira. Quando a gente pensa em otimização das operações, Laércio, você falou de educação, eu sou absolutamente crente de que a única maneira de a gente ter um Brasil mais competitivo é a partir da educação. E por isso que eu sou apaixonada por essa crise aqui da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. Então, a gente está falando de uma entidade pública que precisa administrar seu budget, que está 100% comprometido com a folha de pagamento, by the way, e que precisa fazer melhor uso das suas informações e da sua gestão de infraestrutura. Eles tiraram dos seus data centers não, vamos dizer assim, não atualizados, a parte importante da sua infraestrutura, estão usando a disponibilidade da nuvem e reduzindo 50% os custos da sua infraestrutura. Para onde foi esse budget? Foi para processos altamente eficazes de uso dos dados. Para quê? Para diminuir a evasão escolar, para fazer uma melhor gestão do serviço e da qualidade de aprendizagem dos alunos, para melhorar a qualificação dos seus professores, utilizando também inteligência artificial, utilizando a disponibilidade da tecnologia. Então, é um caso altamente comprobatório de que a transformação digital dá trabalho, é possível, é altamente beneficiária do ponto de vista financeiro. O último caso dos pilares que eu estava comentando, o Tony falou um pouco de saúde, a gente também acredita que é possível, sim, transformar produtos e serviços usando tecnologia em áreas como a saúde. Então, a gente tem um caso clássico aqui, com a Uco Clínicas, que mostra o seguinte, gente, um médico, um radiologista, desculpem, ele demora 30 minutos para fazer uma análise que demonstra o tecido a ser atingido pela radioterapia. Ele incorre em algum nível de erro, ele não tem as séries históricas todas para ajudá-lo nesse diagnóstico e cada diagnóstico é um diagnóstico. Usando inteligência artificial, é possível fazer essa primeira detecção do diagnóstico em 3 minutos. usando toda uma série de dados disponíveis que vão melhorar a performance desse radiologista. E depois, ele pode se focar, sim, no que é específico para cada paciente, o que é genérico a tecnologia ajuda a tratar. Então, aqui é um caso específico na área de saúde que ajuda, sim, a transformar produtos e serviços, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, essas são as histórias que a gente está vendo brasileiras de uso efetivo da tecnologia para fazer transformação digital. Agora, tem um ponto de vista aqui que é importante colocar, porque eu sempre sou questionada e acredito que os meus colegas também, o que acontece com a substituição do trabalho humano. Vai haver substituição, não vai haver substituição, em que medida? A nossa crença é que a inteligência artificial tem que ampliar a capacidade humana, a engenhosidade humana. Desculpa, eu estava lá atrás. Então, se isso é verdade, eu acho que a gente, nós da sociedade, vamos precisar cada vez mais ficar atentos a quem está desenvolvendo essa tecnologia e como está desenvolvendo essa tecnologia. Porque, como qualquer tecnologia, o avião é um bom exemplo, pode ser usada sempre para o bem ou para o mal. Então, é necessário que haja essa discussão na sociedade. Nós temos uma abordagem aqui, são, de novo, três pilares. Primeiro, é liderar essas inovações como empresa, como Microsoft, para ajudar realmente a ampliar a capacidade humana. Nós temos hoje 8 mil cientistas dedicados exclusivamente à inteligência artificial para que áreas de pesquisa cada vez mais novas aconteçam nesse sentido. Nós queremos construir essas plataformas de inovação o mais rápido possível e disponibilizar para que desenvolvedores no mundo inteiro possam fazer isso. A gente, como o Laércio comentou, a inovação vai vir de qualquer lugar. Então, a gente tem que empoderar as pessoas para que elas usem essa tecnologia de forma aplicada nas suas regiões, nos seus negócios, nas suas indústrias para que realmente haja transformação digital. Um milhão de desenvolvedores usando esses frameworks, vamos dizer assim, esses toolkicks de desenvolvimento e inteligência artificial para poder gerar esse benefício. E depois a questão da segurança. Há que se fazer tudo isso e, sim, há uma discussão importante de privacidade e segurança. O Brasil acaba de sancionar a lei de proteção de dados. Então, há como fazer tudo isso com segurança, protegendo os dados individuais das pessoas. E, quando a gente fala na discussão como sociedade, os princípios de desenvolvimento de inteligência artificial precisam ser amplamente discutidos. Se os vieses inconscientes existem em nós, seres humanos, e se isso for repassado aos algoritmos, nós certamente não estaremos caminhando para uma sociedade mais justa. Mas, ao contrário, a gente vai estar caminhando para perpetuar esses baias. Então, a questão da transparência, do trabalho da tecnologia para garantir a dignidade humana. Já falei da privacidade e da responsabilidade. Algumas empresas globais de tecnologia estão se associando para criar entidades que vão tentar regular o uso dessa tecnologia no sentido da responsabilidade que ela traz consigo. Por fim, acho que, ao invés de uma provocação, eu trago uma reflexão. Quer dizer, o verdadeiro poder da tecnologia não é definido pelo que ela pode fazer, mas, sim, pelo que ela pode trazer de benefícios concretos. É o que ela faz por algum objetivo em comum. É contribuir para resolver os maiores problemas da humanidade, inclusive os do Brasil. Eu vou deixar vocês com o vídeo, antes de me despedir, mas só dizer o seguinte, o Brasil tem pressa. O Brasil tem muita pressa, porque parece que a gente está falando de tudo isso aqui e o mundo lá fora espera. Se, com tudo isso, a gente tem uma oportunidade de dar um salto quântico, imagina o que as nações desenvolvidas estão fazendo em poder dessa mesma tecnologia. Então, a pressa nunca foi tão grave, tão importante, para que a gente realmente faça uso disso aqui e reposicione o Brasil do ponto de vista competitivo e que a gente assuma o nosso papel global. Eu deixo vocês com o vídeo e já agradeço a oportunidade. Aplausos 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 Eu sou um pai, e é muito difícil imaginar que meu médico se derrubou. Tem dois anos, eu percebi que o médico se derrubou, pode ajudar as pessoas como o bebê de casa a melhorar. Depois de três ou quatro anos, a face pode ser mudado, mas o aplicativo pode escalar a imagem e nos ajudar a verificar se eles são os mesmos pôs. Em um segundo tempo, nós conseguimos ver o resultado. Amém.